Colarinho alemão, austríaco, tcheco, compreendeu? Porque enquanto no Brasil se fala em pigode, se fala em colarinho, nós temos que ter uma coroa de espuma. Nós ainda somos monarquistas da monarquia do Danúbio, austro-húngaro. Prost, gente! Acabou o filme. Agora vou beber, hein? Perfeito. Tem que colocar, você veja direitinho, tem que colocar coroa de espuma, como deve ser. Assim que tem que ser. Isso aqui é coroa de espuma. Prost! Fim de novo. Não se81, acho que já é o simbolo. Vamos. Cabe o que será? Não sei porque... Não sei porque é isso porque é de amor...